E no último sábado aconteceu a Operação Limpa Brasil, uma ação para recolher lixo das ruas. O trabalho conta com a participação de voluntários da Fundação Internacional de Comunicação, a FIC, que é o braço social da Igreja Internacional da Graça de Deus. E o nosso repórter, o Fernando Jesus, esteve no local. Vamos ver aí a reportagem. A ação Limpa Brasil tem como objetivo limpar as ruas de todo o país. Aqui em São Paulo, essa ação aconteceu na Avenida Paulista, aqui na Praça Alexandre de Gusmão. E com toda a equipe da FIC apoiando esse projeto. As equipes foram separadas e cada uma foi direcionada para uma parte da Avenida Paulista. Uma dessas equipes saiu da Praça Alexandre Gusmão, passou pela Alameda Santos, desceu a Rua Pamplona, passou pela Alameda Jaú e, enfim, retornou à Praça Alexandre Gusmão para realizar a separação dos materiais. Hoje nós temos uma média de 100 pessoas fazendo toda essa movimentação e tudo aquilo que nos propomos a fazer. Vocês puderam acompanhar aqui, a gente deu uma volta no quarteirão. Foram cinco equipes que nós dividimos aqui. Alguns foram para um lado ordenado, tinha a rota já pré-estabelecida. E nós fizemos ali uma limpeza tanto física como espiritual aqui na Avenida Paulista. Nós fizemos um mutirão de limpeza ao redor da praça, no entorno, em cinco trajetos. E as equipes, nós dividimos o nosso público em equipes com as nossas líderes do Instituto Limpa Brasil. E aí eles fizeram o recolhimento e agora eles estão separando. Então os catadores que trabalham conosco, responsáveis, explicam como que é separar papelão, separar papel, separar vidro e dar a destinação correta para isso. Eles recolheram também as bitucas nesse entorno e agora nós vamos fazer a contagem e gravimetria de todo esse resíduo, para dar uma destinação correta. E esta edição do Limpa Brasil foi realizada por pessoas muito bem qualificadas, equipe muito bem instruídas e guiadas por Deus. A gente tem visto como as mudanças climáticas têm impactado a nossa sociedade. O Rio Grande do Sul é um exemplo de catástrofe ambiental. A gente tem visto outros efeitos climáticos e o nosso papel hoje é trazer essa conscientização para as pessoas, para que elas possam agir. Nós, jovens, somos o futuro. Então a gente precisa realmente se unir e começar a cuidar desse planeta que já está numa situação bem complicada. A gente precisa mudar ele. Então vamos lá, gente. A gente precisa de mais voluntários, precisa de você também atuando. Então é muito importante. Ao final da ação, muitos resíduos foram coletados e a pesagem foi realizada. No total, eles trouxeram, da limpeza que eles fizeram, 27 quilos. Desses 27, eles trouxeram 10 de rejeito, que é aquele plástico que está sujo, já não dá para aproveitar. O vidro que está sujo, não dá para aproveitar. Está inteiro o vidro, mas ele está sujo. Garrafa de plástico com coisa dentro, que também não pode mais aproveitar. Papelão também foram uns 10 quilos. E entre metal e plástico, que dá para aproveitar, 4 quilos. Fora, que eu acho uma coisa bastante interessante da gente falar, foram cinco trajetos. Certo? Nós dividimos em cinco equipes, foram cinco trajetos diferentes. Eles trouxeram 6 mil bitucas de cigarro. Então, cada equipe teve um balde, que a pituca é separada desse resíduo, para que a gente possa fazer a contagem e entender o entorno. Amém! Glória a Deus!